Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conheceu o canal ainda, cara, chegou aqui agora, chegou por acaso, vai lá, não perde tempo não, se inscreve aí, cara, vai lá rapidinho, se inscreve aí. Galera, muito obrigado a todos aí por mais uma visita, vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto, beleza? E vamos recordar lá aquele vídeo que eu fiz do Meet & Greet, porque hoje o papo é Meet & Greet. Eu fiz aquele vídeo lá, contei um pouco das minhas experiências com Meet & Greet e não passei alguns valores, e aí eu andei dando uma pesquisada aí no Meet & Greet de outras bandas, como eu já tinha falado pra vocês, isso aí vai variando de acordo com o artista, de acordo com a banda. E aí eu não lembrava, mas o Meet & Greet do Black Label Society que eu fiz, que foi um dos mais baratos, eu paguei algo em torno de 100 dólares, na época o dólar tava 2 e pouquinho, 2 e 10, alguma coisa assim, e o do Megadeth eu paguei um pouquinho mais caro, foi algo em torno de 200 dólares. Porém, eu esqueci de comentar, o Megadeth teve um diferencial, que foi, além da foto do Setsulista Autografado, eu pude assistir as quatro primeiras músicas do Megadeth na lateral do palco. A gente foi levado lá pro backstage, a gente conheceu o backstage, eles posicionaram a gente, antes do show, nas laterais do palco, né, no caso, quem comprou esse pacote. A galera foi posicionada nos dois lados do palco, e eu ainda tive a sorte, cara, de conseguir a palheta do Dave Mustaine. Essa palheta aí, ela não fazia parte do pacote, tá? Eu ganhei essa palheta aí. Então, eu paguei um pouquinho mais caro, mas eu tive essa experiência aí, se eu não tô enganado, só com a foto, eu acho que era 100 dólares, era alguma coisa assim, e se você pagasse aí esse outro pacote, você tinha essa oportunidade aí de ficar no palco. O meeting do Bruce Culloch foi algo bem barato também, foi coisa de, sei lá, 20, 30 dólares, foi um negócio bem baratinho, aqui no Rio de Janeiro, né, que foi até um show pequeno. Mas aí eu tô fazendo esse vídeo aí, cara, porque eu andei pesquisando e vi o meeting aí, o valor do meeting de outras bandas, e aí eu vou comentar com vocês aí. Em primeiro lugar, o meeting da Final Tour do Monthly Crew. Esse meeting aí, era um meeting até interessante, porque o Tommy Lee, ele não participava, isso vinha lá na descrição do meeting do Monthly Crew, eles vinham dizendo que o Tommy Lee não participava do meeting, e ele deu uma entrevista ao Ed Trunk, falando que ele não concordava em que os fãs pagassem um valor tão alto pra tirar uma foto com a banda. Então ele não fazia, não compactuava disso aí, ele não fazia parte desse pacote. Então quem quisesse comprar o meeting com o Monthly Crew, que era algo em torno de 800 dólares, era algo entre 800 e 900 dólares. Então você pagava, você tirava foto com o Vince Neil, com o Mick Mars, com o Nick Six, mas o Tommy Lee não participava desse meeting aí do Monthly Crew. Na época que eu fiz os meetings com o Kiss, e aí eu já contei a experiência no outro vídeo, se você não assistiu, vou deixar aí no card pra você dar uma conferida lá. Na época, os meetings do Kiss eram algo em torno de 800 dólares, com todo aquele pacote lá que eu já mencionei. Hoje em dia, você compra o mesmo pacote por mil dólares. Mil dólares é tudo aquilo que eu já descrevi lá no outro vídeo. E tem um pacote agora que custa 5 mil dólares, que você pode assistir o show daquela área lá, The Pit, que é uma área que não é vendida, né? Que fica ali bem de frente ali pro palco, entre a galera que compra ali a pista VIP aqui no Brasil e o palco. Então você fica ali naquela área. Você tem um tour pelo backstage, você visita o palco. Tem uma série de coisas aí que eu vou mostrar pra vocês aí na tela aí, que eles cobram aí dentro desse pacote aí do Ultimate Kiss Experience, alguma coisa desse tipo. E eles cobram 5 mil dólares. Tem o Meet & Greeting do Aerosmith também, é muito curioso. Eles dividem o meeting do Aerosmith. Se você fizer um meeting só com o Steven Tyler e com o Joe Perry, você paga 2.500 dólares. Aí você vai lá, tira foto com os caras. O deles tem um detalhe, você não pode levar a filmadora, câmera, nada. Essa foto é feita por um membro da equipe do Aerosmith. E você ganha uma foto dos dois já autografada e você pode bater um papo lá com eles. Você tira aquela foto lá oficial com eles, mas você não pode fotografar e nem filmar. Não pode ninguém filmando ali na fila. E tem um outro meeting do Aerosmith que você faz com o restante da banda, né? Que é com o Joe Kramer, com o Tom Hamilton e com o Brad Whitford. E, se eu não estou enganado, custa 750 dólares. Faz o meeting com eles também, tira foto com eles. Então, assim, esse do Aerosmith é bem caro e bem mais caro que você fazer um com o Chris com a banda completa, apesar que o interesse da galera é no Jimmy e no Paul, né? Mas esse do Aerosmith eu achei bem caro também. E o outro que eu vi foi o do Ozzy Osbourne, que ele cobra 2.250 dólares. Aí você vai no camarim, você tem direito a fazer umas perguntas pra ele, tem direito a um almofé completo. Tem uma série de coisas lá, você tira foto, você pega autógrafo. E tem um outro mais simplesinho, que custa 1.000 dólares. Onde você vai lá, faz a foto, acho que você tem direito a um autógrafo. E esse custa 1.000 dólares, esse é o mais barato. E o outro que você vai no camarim, você dá um rolê no backstage, custa 2.250 dólares. Então, como eu já falei antes, cara, tem muita gente que fala mal de Meet & Greeting. Eu acho que é uma forma do artista ganhar, lucrar um dinheiro a mais e permitir esse acesso aos fãs. Tem gente que não concorda com isso, que acha um absurdo. Isso aí, eu já falei no outro vídeo, vou falar agora novamente, eu acho que vai de cada um. Cada um é que sabe se vale ou não a pena pagar. Eu acho o Meet & Greeting, de todas essas bandas que eu falei aí, são realmente caros, pacotes caros. O do Wires Meet eu acho absurdo. Eu não faria, mesmo se eu tivesse a grana eu não faria, porque eu acho um valor muito alto. E aí muita gente fala, ah, eu prefiro correr atrás no aeroporto, no hotel. O Steven Tyler, quando esteve aqui no Rio, para o Rock in Rio, ele deu um rolê lá naquela praia de Copacabana. Inclusive foi filmado isso aí, e ele estava com segurança particular. As pessoas não podiam nem chegar perto dele. O lado dele acabou fazendo um selfie com algumas pessoas, mas estava bem complicado chegar perto dele. Então, uma oportunidade são esses Meet & Greetings aí. Bom, galera, vou pedir para vocês deixarem aí nos comentários o que vocês pensam disso aí. É óbvio, eu já sei que os valores são saudades, mas eu vou pedir a opinião de vocês aí, beleza? Galera, vou pedir também para vocês compartilharem o vídeo do Rods Online, tá? Se você não deixou seu like maroto, deixa aí agora. Até o próximo, um abraço a todos, valeu, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri